Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje nós vamos falar de Allan Kardec em razão da data do seu nascimento, que é 3 de outubro de 1804. E em razão disso, eu quero aqui pôr em evidência, eu quero ressaltar um traço da personalidade de Kardec, uma maneira de ser de Kardec, algo que diz respeito ao seu caráter, que eu não vou dizer que não é algo conhecido por parte dos espíritas, mas eu vou dizer que é algo que talvez não seja tão divulgado e que de repente para nós espíritas é algo que passa despercebido quando nós, enquanto espíritas, temos que pôr em prática aquilo que nós aprendemos com o próprio Allan Kardec, pelo exemplo que ele nos dá. Eu estou me referindo aqui à magnanimidade de Allan Kardec, a nobreza que ele mantinha sempre no trato com aqueles que pensavam de modo diferente dele. Eu faço questão de pôr em evidência esse traço da personalidade de Kardec, justamente porque nos dias de hoje, cada vez mais está ficando difícil manter um debate sadio, no sentido de que nós possamos lidar com opiniões diferentes, com pontos de vista diferentes, de maneira que, com muita facilidade, hoje se ataca alguém que pensa diferente de você. Então, o indivíduo tem um ponto de vista diferenciado, falta compreensão, falta entendimento e, em razão dessas diferenças de ponto de vista, participar um ataque pessoal, ao invés de debatermos a ideia, que é o erro de levar a coisa para o lado da injúria, para o lado da ofensa, da acusação, com uma postura agressiva. Kardec vai reprovar essa postura, justamente porque era a postura que os detratores do Espiritismo usavam para com ele e ele vai dizer, nós não podemos incorrer no mesmo erro, devemos manter sempre a moderação, levando em conta justamente o respeito para com o outro, apesar da falta de respeito dele para conosco, jamais perder de vista o decoro. Então, Kardec sempre manteve-se nessa linha, sempre muito moderado, jamais agressivo, jamais levando a coisa no âmbito pessoal, sempre tratando o outro com respeito, com dignidade, mantendo as conveniências sociais. Certa feita, uma pessoa, um cidadão comentou, Ah, mas é porque eu não sou adepto do politicamente correto, então eu falo mesmo. Não se trata de ser politicamente correto ou não, se trata de ser ou não ser espírita, ou seja, de respeitar ou de não respeitar o outro. Em última instância, se trata de ser ou não ser cristão, porque como nós sabemos, a moral espírita e a moral cristã, elas estão totalmente imbricadas. Então, em última análise, é uma questão de ser ou não ser cristão no trato para com o outro. Então, manter o respeito, manter a dignidade no trato com aqueles que pensam diferente de nós é um dever, é uma obrigação que todos nós temos que estar atentos, de maneira que nós não venhamos a entrar em contradição com o Espiritismo para aqueles que, assim como nós, defendemos Kardec. Nós não podemos defender Kardec entrando em contradição com o exemplo que ele nos deu. Ou seja, nós não podemos defender Kardec atacando as pessoas, acusando as pessoas, acusando os médiuns, acusando, como por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, ou então atacar FEB ou Federação. É um tipo de postura que é contraditória com a postura de Allan Kardec. Não vale a pena, em nome da defesa do Espiritismo, porque nós, de alguma forma, entendemos o Espiritismo mais como Allan Kardec apresentou. E hoje, como eu já coloquei várias vezes nos vídeos, é evidente que algumas práticas se distanciaram daquilo que Kardec disse. Então, em nome desse nosso posicionamento, se valer dessa posição para atacar aqueles que fazem diferente, essa postura de ataque, de agressão, de ofensa, de acusação, é uma postura que é contraditória com o próprio Kardec. Então, essa reflexão que eu quero trazer é justamente nesse sentido, para que nós, enquanto Espíritas, na defesa do que nós entendemos ser o certo em matéria de Espiritismo, não entremos em contradição com o que o Espiritismo ensina e com o exemplo do próprio Allan Kardec. Porque, em nome da verdade, nós nos achamos no direito de acusar quem quer que seja. Kardec jamais fez isso, apesar da sua fé, das suas convicções, da qualidade do seu trabalho. Kardec jamais partiu para esse caminho e nós não podemos fazer o mesmo. Olha o que é que ele vai falar aqui, por exemplo, sobre as polêmicas espíritas. Este é um texto bem conhecido, de novembro de 1958. Há um gênero de polêmica do qual tomamos por norma nos abstermos, a que pode degenerar em personalismo. Então, todo e qualquer debate ou polêmica que acabe sendo levada para o âmbito pessoal, se dirigindo ao indivíduo, deixando de lado a ideia, o Kardec vai dizer, bom, isso daí não vale a pena. E nós sabemos como Allan Kardec era combativo no que diz respeito aos princípios espíritas. Então, se o debate ou a polêmica era uma polêmica em torno dos princípios, no sentido do esclarecimento ou da reflexão, isso daí ele não deixava passar, não. Ele partia para cima, sempre travando ali o bom debate, que é o que ele vai dizer. É isso que nós denominamos uma polêmica útil, que é aquela que ocorre entre gente séria, que se respeita o bastante para não perder o decoro. O decoro é justamente a maneira de se portar, o respeito. E ele diz, podemos pensar de modo diferente, sem diminuirmos a estima recíproca. Então, não é porque nós pensamos diferente ou fazemos diferente, que, de repente, nós vamos agora fazer pouco do outro, desmerecer o outro porque ele faz diferente, porque ele pensa diferente. E desmerecer tanto e desvalorizar tanto o outro que partimos para o ataque, para a ofensa, para a injúria. Kardec jamais foi agressivo, ofensivo, jamais foi desrespeitoso. A quebra do decoro é justamente faltar com respeito. O outro pensa diferente, o outro faz diferente, e, muito embora isso, nós não iremos nos maltratar, nós não iremos nos agredir. Vamos manter a estima recíproca, como ele diz aqui. Mantemos a estima de um para com o outro, a estima recíproca, apesar de pensarmos diferentes, nós não nos desrespeitamos. Nós mantemos a dignidade no debate, apesar das diferenças de entendimento, apesar das diferenças de ponto de vista. Manter a dignidade do debate não é ser politicamente correto. Manter a dignidade do debate é uma questão de civilidade. É algo que diz respeito à própria construção da ciência, o debate, a reflexão sagia, sem que haja qualquer tipo de desrespeito para com o outro porque ele pensa diferente ou porque ele faz diferente. Em janeiro de 1860, ele fala, no artigo Espiritismo em 1860, só nos resta continuar nossa obra na mesma linha, sem nos afastarmos da moderação, da prudência e das conveniências que sempre nos orientam, deixando aos contraditores o triste privilégio das injúrias e do personalismo. Não o seguiremos no terreno de uma controvérsia sem objetivo. Ele vai dizer em 1862, na viagem espírita de 1862, num discurso que ele fez em Lyon e em Bordeaux, ele vai falar, por mais que façam, jamais conseguirão fazer-me sair da moderação e da regra que tenho por conduta. Nunca se poderá dizer que respondia à injúria com injúria. Mesmo na revista Espírita, jamais respondia às suas agressões. Quando dirigidas, a minha pessoa. E Deus sabe que elas não têm faltado. Então, mesmo sob ataque, o Kardec jamais se deixou levar pela raiva, pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, para responder ataques pessoais. Olha o que ele vai falar num artigo de maio de 1863. Olha o nome do artigo. Palavras sérias contra cacetadas. Ele vai dizer, quanto aos verdadeiros espíritas, devem distinguir-se pela moderação e deixar aos antagonistas o triste privilégio das injúrias e das personalidades que nada provam, a não ser falta de habilidade a princípio e a penúria de boas razões a seguir. Ora, a partir do momento que participar do ataque para a agressão, é porque se admite, o Kardec vai colocar. Isso é uma fraqueza. Você está admitindo que você não tem boas razões para debater. Então, você parte para a injúria, parte para o ataque. Ele vai falar exatamente que um traço de personalidade que distingue os espíritas é a moderação. Então, nós não podemos pensar em um espírita extremo, um espírita que seja extremista, de maneira que seja radical ao ponto de ofender, de atacar e de agredir. Não existe espírita extremista em nenhum aspecto que seja. Qualquer espírita que se enquadre em posturas extremistas, ele está entrando em contradição com o espiritismo. Seja na defesa dos princípios espíritas, seja na defesa de quaisquer outros princípios. A partir do momento que você leva a coisa para o extremo, você falta com a moderação e, ao faltar com a moderação, você está entrando em contradição com o que o espiritismo ensina e você está entrando em contradição com o que Allan Kardec nos dá de exemplo. Kardec vai manter. A prudência, a moderação, o respeito às conveniências e, acima de tudo, o decoro. Em outubro de 63, Sermões sobre o Espiritismo. Sentimos-nos sempre felizes ao ver adeptos sérios entrando na lista quanto à lógica da argumentação que aliam a calma e a moderação, das quais nunca nos devemos afastar, mesmo contra os que não usam os mesmos processos a nosso respeito. Então Kardec vai dizer, nós, espíritas, temos que manter a calma, a moderação, respeitando sempre o outro, mesmo que ele nos desrespeite. É uma coisa que nós temos que estar sempre atentos, porque nós estamos sujeitos aos nossos impulsos diante daquilo que nós julgamos ser errado. Nós nos entendemos no direito de partir para a agressão, para a violência, e é um erro que nós não podemos nos deixar cometer, justamente porque, ao entrarmos por esse caminho, nós estamos aí entrando em contradição com o Espiritismo. Senão fica aqui esse vídeo para a reflexão de todos nós, justamente para que nós saibamos, em sociedade, diante daqueles que pensam diferente, saibamos sempre manter o respeito, diante daqueles que pensam diferente de nós, nós estejamos sempre atentos para essas lições que Allan Kardec nos deixou, a partir do seu próprio exemplo, que é uma aplicação direta dos princípios espíritas. Então é isso, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Até mais.